Querida igreja, a paz do Senhor Jesus, pra nós hoje é um dia muito especial, desde o dia 18, que nós estamos juntos, depois de acredito que 5 anos, não é aproximadamente 4 anos, quase 5 anos, quase 6 anos, que nós não nos reunimos, porque estamos todos longe dele, não é? Quando eu estou mais perto, o pastor Jefferson está mais longe, quando ele viaja no aniversário, vai ou pra lá ou pra minha irmãzinha, irmã Ana, mas esse ano a gente pôde se reunir, Deus nos reuniu, e estamos todos juntos, uma data muito especial, um jubileu especial, e tivemos o nosso momento em família, não é? Todos reunidos, foi muito bom, porque os netos estão, pode ficar sentado mesmo, a gente quer o Senhor bem confortável, não, a gente quer que o Senhor esteja bem por muito tempo, e nós louvamos a Deus, estávamos lá, não é? Minha irmã Ana, pastor José Hildo, estava o pastor Jefferson, irmã Adma, os netos, os netos mais crescidos, não é? A Davi e Débora, minha esposa também estava, não é? Cristiana, e irmã Adma, já falei, e estava também Davi, Débora, Benjamim e Beatriz, não é? Débora, Davi, Benjamim e Beatriz, e ali a gente pôde se expressar, com muito tempo, e o que era pra duas horas, virou três horas, e terminamos sentindo a presença de Deus, muito forte entre nós, nós louvamos a Deus por esse momento, e todos os anos eu estou aqui, então eu vou passar a palavra ao pastor Jefferson, a irmã Ana, acho que pela ordem, né? Irmã Ana, e depois o pastor Jefferson, ela quer que primeiro seja ele, muito bem, então, amém, porque ele é pastor e a senhora é ovelha, é? Amém, saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus, aproveitando que eu estou aqui abrindo a minha Bíblia, porque eu quero uma versão que eu não tinha em mãos, mas quero deixar registrado o meu agradecimento ao meu pastor, que ao ser chamado pela diretoria da igreja e a mesa da convenção para estar aqui neste dia, prontamente o pastor Joel me liberou das minhas atividades, nós tivemos que antecipar a festa da congregação, onde nós estamos pastoreando ali, na cidade de Charlotte, no estado de North Carolina, que é uma igreja de irmãos hispanos, e eu creio que eles estão assistindo a este culto, e eu quero dizer, irmãos, que os amam em Cristo Jesus, e já os estranham também, mas eles estão assistindo-nos agora, mas meus irmãos, eu quero, meu pai, neste dia, louvar a Deus pela sua vida, e eu agradeço a Deus, e louvo a Deus pelo desígnio dEle, porque nem o Senhor escolheu ser meu pai, nem minha mãe ser minha mãe, nem eu escolhi ser seu filho, foi o desígnio divino que me fez nascer de vocês, e eu quero louvar a Deus, porque tudo que Deus faz, é perfeito, e Ele me deu dois pais, que tem suas imperfeições como homens, pai e mãe, mas que são verdadeiros homem e mulher de Deus, mas este é o dia do nosso pai, mamãe, pai, nesses 44 anos da minha vida, eu tenho aprendido muito com o Senhor, muitas lições, desde a minha tenra idade, começando da sua humildade, muitos não sabem, mas o Senhor sempre conseguia um tempo, para a gente desmontar lata de óleo, e fazer carro, como o Senhor fazia na sua infância, e o Senhor mesmo, com todas as suas ocupações pastorais, o Senhor conseguia um tempinho na sua agenda, para estar com a gente, a gente não tinha dinheiro para comprar brinquedos, mas o Senhor sempre ensinou a gente a criar brinquedos, a fazer, a juntar latas, fazer coisas, e brincar, desde o pente que minha irmã pegava e colocava um papel, para usar como gaita no culto doméstico, porque a gente não tinha dinheiro para comprar gaita, mas saía o som, desde isso até outras coisas também, passando pela sua justiça também, eu me lembro que meu irmão, ele sempre foi devoto, ele aprendeu a ler a Bíblia, meus irmãos, então, com 5 anos de idade, ele começou a ler mais a Bíblia, e eu sempre fui mais levadinho para as brincadeiras, e meu pai, quando nos via brincando, e via que a latinha do meu irmão de bolinha de gudes estava acabando-se, ele dizia, Jefferson está ganhando todas, ia lá e começava a jogar o cocão, e ganhava as minhas bolinhas de gudes, tudo ia para o meu irmão, meus irmãos, esse era o senso de justiça que ele tinha, para ser justo, então, na nossa casa, sempre foi assim, se tinha um pedaço de pão, a gente dividia, ele dividia para nós três, e isso é senso de justiça, mas pai, isso são coisas da vida material, há coisas que ficaram gravadas na nossa mente, e eu acho que isso é o bem maior que a gente tem, foi amar a Deus sobre todas as coisas, hoje nós três somos obreiros da casa do Senhor, amamos o que fazemos, o Senhor nunca impôs a gente para a gente ser pastorzinho, missionariozinho, não, nós escolhemos isso, nós poderíamos seguir carreiras de advogado, engenheiro, doutor, mas nós escolhemos servir a Deus, porque nós víamos com alegria, o empenho que o Senhor fazia, e isso foi um exemplo para nós, e nós dissemos, nós gostamos do que o nosso pai faz, e nós queremos fazer isso também, e aqui está o resultado do seu amor a Deus, portanto, se o Senhor ama a Deus, o Senhor ama a noiva de Deus, e nós aprendemos com o Senhor, amar também a noiva de Deus, eu não quero me alongar mais, e quero encerrar aqui, setenta anos se passaram, meu velho, e nós estamos aqui, eu olho para o Senhor, vejo o vovô Nelsina, viu, a carinha dela, o biquinho dela também, irmão, se vocês acharem que eu sou parecido com ele, é meira coincidência, viu, mas eu sou o filho que mais pareço com ele, eu não sou a mocinha mesmo não, sou o rapazinho, rapaz, mas pai, esses setenta anos passaram, e eu queria parafrasear o que o nosso cunhado disse, no nosso culto doméstico, depois de quase sete anos, quase sete anos, que a gente não teve tempo, mas a primeira reunião que nós tivemos na nossa casa foi para adorar a Deus, e nós tivemos a presença de Deus ali no nosso meio, a nossa brincadeira sempre foi, estar perto de Jesus, amar Jesus, mas o meu cunhado, e eu queria parafrasear, pedir a devida vênia a ele, para fraseá-lo aqui, ele disse pai, no nosso culto doméstico, que atrás de cada cabelo prateado seu, tem uma luta e uma batalha, porém, tem vitórias, E quando o sábio Salomão, ele escreve algumas observações, a respeito da vida, ele encerra no capítulo 16 de provérbios, e o versículo 31, ele encerra dizendo, e eu vou ler, na versão Almeida, século 21, que diz, coroa de honra, é a cabeça branca, é alcançada, andando em justiça, quem tem paciência, versículo 32, é melhor que o guerreiro, quem tem domínio próprio, é melhor que aquele que conquistam a cidade, a sorte se lança no colo, mas do Senhor, procede toda a decisão, meu pai, que Deus lhe abençoe, lhe dê muitos anos de vida, seu Benjamin está aqui, eu lhe amo, amém, lhe amo e muito, e o Senhor sabe do nosso acordo, que é até o final da vida, nós três estamos juntos, e somos seus filhos, seja o que for, nós estamos aqui, abraçados com o Senhor, amém, Deus abençoe, muito obrigado pela oportunidade. Eu quero saudar a igreja com a paz do Senhor, amém, eu vou virar para a igreja, porque eu estava a pensar o que iria falar, eu estava brincando com o meu irmão, ele pode ser tudo, mas eu sou a mocinha do papai, não é? Quando meu pai está a elogiá-los, eu sempre digo, mas não esqueça que a mocinha do papai sou eu, era como ele chamava-me quando eu era criança, e eu queria dar testemunho da fé do meu pai, nós estamos num culto, e eu creio que o testemunho dos servos de Deus é de fica, e eu gostaria de embasar esse testemunho no Salmo 1, é um Salmo conhecido, no verso 3, e ele será como uma árvore plantada junto aos rios de água, que produz seu fruto em sua estação, sua folha também não murchará, e tudo aquilo que ele faz prosperará, amém, Eu tenho 46 anos, e nesses 46 anos, eu tenho testemunhado a fé do meu pai, é muito fácil ser um homem da palavra na casa do Senhor, Mas nesses anos de vida, eu tenho visto o que o Salmo 1 descreve, um homem plantado junto a ribeiros de água, A primeira imagem que até hoje nós vemos dele é com sua Bíblia aberta, desde que eu me entendo por gente, e eu lembro quando nós éramos pequenos, a minha mãe iria sempre aprontar-nos para ir à escola, e quando ela isso fazia, ela orava conosco, recitava conosco que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os bons e os maus, mas antes de nós já havia alguém na sala, era um sofá amarelo ocre, os meus irmãos lembram, e lá no campo missionário, exatamente, e lá estava ele com sua Bíblia aberta, seu lápis de cor, e eu olhava para aquela Bíblia, e eu dizia, quando eu crescer, eu quero ter uma Bíblia colorida, e hoje eu tenho uma Bíblia colorida, amém? E ele estava ali, orando, buscando ao Senhor, lendo a sua Bíblia, e essa era também a última imagem, que nós víamos no nosso dia, e se for perguntar hoje aos meus filhos, que já conheceram o meu pai, quando eu tive o meu primeiro filho, eu já tinha 33 anos, a primeira coisa que a nossa Bibi, como nós chamamos Beatriz, faz quando sabe que vai encontrar o avô, é comprar uma caixa de marca-textos, porque ela sabe que o avô, é um homem da palavra, a nossa educação, sempre foi baseada na Bíblia, antes de qualquer coisa, era o que a Bíblia diz, não importa, se o professor de filosofia disse, se o doutor, não é? com o doutorado, onde quer que fosse, dissesse, muitas vezes nós estávamos conversando, e ele chegava e dizia, o que é que está escrito na sua Bíblia? É isso, se é isso, siga, se não é, não siga, e é esse exemplo, meu pai, que é o maior legado, que nós temos, e que eu sinto, que se nós não levarmos adiante, nós fracassamos com a sua história, porque é mais forte do que nós, e sempre quando eu falo aos meus filhos, eles dizem, mas mamãe, do carão, o elogio tem que ser na Bíblia, eu digo, porque foi isso que o seu avô, e sua avó me ensinaram, eu passei pelos lugares, onde havia mais ateus, a minha fé foi desafiada frontalmente, mas, tudo que este velho homem, me ensinou, me manteve de pé, e um dia me perguntaram, depois de terminar o doutorado, você não muda? se é do mesmo jeito que entrou aqui, como é que você consegue? e eu pude, abrir a minha bolsa, e mostrar, a minha Bíblia, e eu louvo a Deus, meu pai, porque esse é um legado, que ninguém apaga, e de fato, como a Bíblia descreve, as suas folhas, continuam verdes, porque todo dia, a Bíblia, é a sua, companhia, é por isso, que eu disse, que é um testemunho de fé, um testemunho, da minha fé, daquilo que eu vivi, e daquilo que o meu pai, plantou em mim, e o meu desejo, meu pai, é que até, o seu último suspiro, o Senhor possa lhe guardar, e o Senhor possa continuar, sendo assim, este homem, não só que fala da palavra, mas que vive, e examina, a sua jornada, a sua estrada, por ela, e eu vou, para encerrar, repetir, o que eu lhe disse, ontem, eu conheci, uma pessoa, de muito conhecimento, acadêmico, e ela disse, que no dia, que a sua jornada, acabasse, a sua vida, terminava, porque para ela, a vida, não fazia sentido, e ela, não tinha, para quem, nem para onde voltar, e o Senhor, está aí, por vontade de Deus, por entrega, da sua vida a Deus, mas o Senhor, sempre vai ter, para onde voltar, nós começamos, com o Senhor, com o Senhor, terminaremos, porque o Senhor, soube ser pai, eu tenho assistido, sua última série, de doutrinas, e é como, o Senhor, nos criou, não há hipocrisia, há verdade, e, eu louvo, a Deus, pela sua vida, pela vida, da minha mãe, mas hoje, a vida, é o dia, do aniversário, do meu amorzinho, do meu paizinho, e eu agradeço, a Deus, por sua vida, e exemplo, e esse, o testemunho, do meu pai, que eu quero deixar, para a igreja, do Senhor, amém, já pode dar, abraço, aleluia, queridos, quer deixar aqui, nós, ontem, eu acho que, foi o que mais falei, hoje, eu vou ser, o que menos, vou falar, foi, eles, disseram, que eu tinha que falar, terminou falando muito, não foi, mas assim, queria só dizer, duas coisas, antes da gente, prestar a nossa homenagem, ao Senhor, faz 48 anos, que eu estou perto do Senhor, a primeira lembrança, que eu tenho de gente, de ser humano, foi brincando, debaixo da sua mesa, lanja de São Paulo, e o Senhor, lendo a Bíblia em cima, e eu, nos seus pés, embaixo, brincando com o carrinho, e isso, marcou a minha vida, o Senhor, nos ensinou, um legado, como a Ana disse, que foi, amar a Deus, desde criança, e servir a igreja, amar a igreja, e foi esse legado, que nós dissemos, ontem, que a gente, na família, não vai deixar, em nome de Jesus, morrer, o Senhor, nos ensinou, que para amar a igreja, mesmo que a gente, tenha que fazer, um passo ao lado, que a gente faça, mas que a igreja, não sofra, e esse legado, é o que a gente, aprendeu, e pedimos a Deus, força, para cumpri-lo, para sempre, vejamos, o nome do Senhor, ser exaltado, e a igreja, bem, por último, 70 anos, um jubilão, marcante, uma vez, Deus disse, claro que o contexto, é outro, mas disse a tiro, lá no livro de Isaías, que 70 anos, era a idade, de um rei, o Senhor, não é rei, Jesus, é o rei, mas isso, quer dizer, que é uma idade, de estabilidade, de equilíbrio, de maturidade, de nobreza, e para nós, os seus filhos, é uma idade, de muita honra, nós somos honrados, por Deus, em ser seus filhos, ser seus filhos, e, quando nós entramos, aqui neste templo, eu, Jefferson, Ana, nós dissemos, um ao outro, nós estamos entrando, hoje aqui, de cabeça erguida, com o Senhor, porque Deus, é bom, Deus, é fiel, e Deus, ama a igreja, por último, cada hino, que foi cantado aqui, tem uma história, lá em casa, de lágrimas, de silêncio, quando a gente, não teve o que falar, mas esses hinos, falavam por nós, nossa gratidão, gratidão, a diretoria, a mesa, aos pastores, a toda a igreja, que cuidou, e cuida de nós, neste tempo, que o Senhor está aqui, Deus recompensa, pelo carinho, e amor, de todo o dia, antes que os meninos, venham, tem uma surpresa, para o Senhor, nós queríamos, um memorial, para a família, que ele, perdure, pelas gerações, que virão, e eu vou pedir, aos seus netos, para trazer aqui, esse memorial, nesta, nesta noite, especial, Jó, vem se juntar, com a gente aqui, as noras, podem subir também, viu, vem, Benjamin, entra aqui, bebia também, Cris, vem aqui, para o lado, por favor, e uma adma, vai para o lado, isso, meu pai, a gente, orou muito, para saber, o que é que a gente, vai dar a ele, um terno, com o tempo, se lava, vai embora, sapato, se gasta, nem todo sapato, dá mais para o seu pé, tem que ser sapato, tem velho agora, olha, aí a gente, vai chegar meu tempo, permita a Deus, que chegue, eu acho que eu vou cedo, olha, verdade, esse quadro, foi feito, por um, rabino, judeu, na Alemanha, agora eu esqueci o nome, estou emocionado, sim, o lugar, querido, esqueceu também, não, não foi, está lembrado, foi na Alemanha, eu esqueci agora, a cidade, e esse rabino, ele faz isso a mão, ele corta, é a emoção, ele corta, as letras, e desenha, com a própria mão, esse círculo aqui, na verdade, o escrito, está em baixo relevo, depois o senhor, vai olhar de perto, no centro, está o seu nome, em alto relevo, Iosef, José, e, nós queríamos que este quadro, que o senhor vai saber o que ele diz, em hebraico clássico, que, ele ficasse guardado, com o senhor, e todas as vezes que o senhor olhar, saiba, que este é, que esta é a visão, que seus filhos têm do senhor, e que os bisnetos, que vierem, saibam, que o senhor, é este homem, e foi este homem, e no círculo interior, estas letras do meio, na verdade, ele faz quadros, ele faz escritos, mas, a escolha dos dois versículos, foi nossa, e nós pedimos a ele, que fizesse também, o outro versículo, que é o versículo, que nossos, filhos e netos, deverão saber, que nesta casa, houve, há, e houve, um homem de Deus, uma mulher de Deus, pelo qual, ou pelos quais, a bênção nos alcançou, e eu vou convidar, uma ovelha sua, que não podia ser diferente, é de Caruaru, professora de hebraico, daqui do seminário também, nossa irmã Márcia, Meneza, por gentileza, irmã Márcia, para ler aqui em hebraico, que eu não vou me, é professora de hebraico, e, serva de Deus ali, está no seminário, na escola teológica, na Estia Debe também, amém, Márcia, obrigado, a igreja de Recife, Shalom Alechem, Amém, Shalom Alechem, Amém, muito bem, ao pastor reverendíssimo, o pastor Ailton, José Alves, gostaria de desejar, Yom Hulé de Tzamear, feliz dia de nascimento, para o Senhor, Amém, vamos ao círculo de fora, o texto bíblico, que eu acho que está na minha bíblia aqui, pastor, a tradução, que foi a tradução, a cidade foi, Hamburg, na Alemanha, obrigado, Hamburg, na Alemanha, quero agradecer, que algumas mãos, fizeram possíveis, porque estava difícil de chegar no prazo, então, irmão, Jofre, pastor Gilberto Inísio, pastor Farias, foi o emissário que trouxe de lá, um irmão viajou para a Alemanha, se protificou, pastor Gilberto, para buscar o quadro para a gente, trazer aqui, então, tem toda uma história esse quadro, e espero que ela sintetize a sua vida, amém? Por favor, irmã Márcia. O círculo exterior, é uma bênção, proferida em Gênesis 49, 22, pelo próprio pai de José, que diz, Um filho frutífero, Yosef, um filho frutífero, ergue os olhos, a fonte do conhecimento, e a construção é estabelecida, marcha sobre o muro, na nossa Bíblia em português, está dito, José é um ramo frutífero, junto às águas, seus ramos correm sobre o muro, na tradução, essa tradução diz assim, um filho frutífero, Yosef, um filho frutífero da promessa, o Senhor é fruto das promessas de sua mãe, um filho frutífero da igreja, um filho frutífero do ministério dos seus pastores, um filho frutífero, Yosef, Deus acrescenta, um filho frutífero, um filho frutífero, ergue os olhos, e o texto diz que os olhos são a fonte do conhecimento, e quando ele ergue os olhos, a construção, é estabelecida, e foi assim, Deus lhe deu a visão, e tudo o que nestes 25 anos de ministério aconteceu, foi pela visão e conhecimento, que Deus lhe deu, o Senhor é um ramo frutífero, aqui estamos nós, e somos frutos também do Senhor, e a gente escolheu esse texto, para a nossa apostaridade saber, e ser um memorial da nossa casa, mas tem outro texto, número 6, 24 a 26, que é o círculo menor, Amém, Vocês poderiam levantar as mãos para cá, por gentileza, um púlpito também, e dizer, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha sempre misericórdia de ti, tenha sempre misericórdia de ti, e te dê a paz, e te dê a paz, Amém, essa é a homenagem dos seus filhos, e esse é o memorial que a gente deixa para o Senhor, obrigado, uma honra, Amém, Deus abençoe, fazer parte dessa homenagem da família, Amém, Deus abençoe, obrigado, Feliz aniversário, a gente em casa canta assim, Parabéns pra você, Nessa data querida, Muitas felicidades, Muitos anos de vida, Que lo cumpra feliz, Que lo cumpra feliz, Que o Senhor te bendiga, Que lo cumpra feliz, Feliz aniversário, Ave, Vida, E o Portugal, Que lo cumpra feliz, Vida, Que o Senhor, De um dia, E o que o Senhor, Que lo cumpra feliz, E o portugal, Salva de palmas. É assim, o senhor sabe que todos nós, filhos do nosso pastor, lhe chamamos assim. Você é um homem honrado por Deus, um companheiro do nosso pai. E nós somos gratos pela sua vida, pastor Samuel, o seu cuidado. E os demais diretores, não vou citar o nome, para não serem justos. Obrigado por esse momento. O senhor aqui está aqui, o nosso. E nós vamos, nesta noite, louvar a Deus. Amém? Pai, o seu bote está no meio, por favor. Mãe, Cris, para o meu lado. Ou eu fico aqui com vocês. Bê, vai ali com teu pai e tua mãe. Bia, lá. Vamos lá. Teus olhos revelam que eu Nada posso esconder Que não sou nada Sem ti, filho do Senhor Tudo sabe de mim Quando sou na sua coração Sei que tudo pode ser Bem dentro de mim Levo a minha vida A uma só verdade E quando me sombras Nada posso escutar Sei que a tua fidelidade Sei que a tua fidelidade Leva a minha vida Mais além Do que eu posso imaginar Sei que não posso negar E os seus olhos sobre mim E eu sei que a tua fidelidade Tus olhos, tus olhos revelam Que eu não posso esconder Nada posso esconder E eu sei que a tua fidelidade E eu sei que a tua fidelidade Lleva a minha vida Lleva a minha vida De o que eu posso imaginar Eu sei que a tua fidelidade Leva a minha vida Leva a minha vida Leva a minha vida Mais além Do que eu posso imaginar Do que eu posso imaginar Sei que não posso negar Que os seus olhos sobre mim Me enxergar Me enxergar Tua paz Que os seus olhos sobre mim Me enxergar Tua paz Tua paz Tua paz Tua paz De o que eu posso imaginar Obrigado.